Música Inicialmente, né, gera uma ansiedade muito grande, porque a gente vem com muita expectativa de realmente estar deixando a casa da gente, a zona de conforto, né? Música No Rondon, eu consolido três palavras que eu costumo brincar, como as três palavras mágicas, que começam com C. A primeira é compaixão, a gente se colocar no lugar das outras pessoas para tentar sentir o que elas sentem, conhecimento que a gente recebe das pessoas com quem convive e tenta também passar e comunicação, a gente ter certeza de que entendeu o que nos disseram e que entenderam o que a gente tentou dizer. Eu acho que não é para o ser humano estar ali numa situação daquela, exposta ao lixo, às doenças, e você estar... Você é impotente, naquela situação você é impotente. Mas ali eu também vi que eu me deu, digamos, um novo ânimo para a faculdade. E se eu não puder ajudar naquele dia, só me deu mais vontade de me ligar às situações como essa para ajudar os municípios, para ajudar a população a acabar com esse tipo de situação. É porque aqui a gente vive assim, mais afastada, não tem muito conhecimento, às vezes é difícil para a gente sair daqui. Então, assim, o projeto aqui na comunidade facilita bastante, né? Eu gostei de escovar porque eu estou com os dentes nascendo. Para mim sempre foi um sonho realizar o projeto Rondon. Desde a minha adolescência eu quis fazer e não consegui, e agora eu estou conseguindo. Eles acham que a gente vai ter um monte de coisa para ensinar, e no fundo eles têm muito mais para nos ensinar do que nós para passar para eles. E nós respirou, o soltou, respirou, e nós fez ginástica de perna, braço, né? Eu gostei muito. Cada dia a gente tem vivido muitos momentos, assim, a gente nunca sabe direito o que a gente vai encontrar quando a gente vai para uma localidade, né? Interessante toda a experiência que a gente pega em Rondon, é a questão do legado que a gente deixa para as famílias e para as pessoas que a gente atende. E aí, hoje nós temos esse conhecimento, graças ao Rondon. O fato é que a gente está longe de casa, a gente não quer voltar embora. O Rondon está acabando, faltam uns dias. O Rondon está acabando, faltam uns dias. Em cada município trabalharão duas equipes de universidades diferentes. Troca-se de trabalho sério. Y aumenta de certeza. Música Tempo, temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas vestido as luzes acesas Agora O que foi escondido é o fim O que foi escondido é o fim? O que foi escondido é o fim? O que foi escondido é o fim?